Hoje é diferente, né Eric? Hoje é diferente aqui. Cara, a gente vai fazer um vídeo que a gente nunca fez, acho que no canal do Elondre, que é aquele esquema react, porque é o seguinte, saiu o trailer, já tinha saído um teaser um tempo atrás, mas agora saiu o trailer completo, o primeiro trailer de House of Dragons, que é a casa do dragão, que vai ser o spin-off de Game of Thrones. Isso, exatamente. A HBO decidiu, já que acabou o Game of Thrones, a gente falou, não, tem que fazer mais história aqui, agora vai ser antes, então eu achei interessante. Ele vai ser sensacional, então a gente colocou aqui o trailer e a gente vai assistir e vamos fazendo o react, eu nem sei como é que vai sair esse vídeo, talvez seja esquisito pra caramba, né Eric? A gente vai assistir e eles só vão ver nossa reação aqui, mas a gente vai pôr o vídeo pra eles verem também, vai que alguém não assistiu ainda. Então, senhores, sejam compreensivos, porque é nosso primeiro react da história do Elondre, e se você não der certo, a gente depois vai fazer outro. Então vai estar acostumando, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos soltar o play aqui, vamos ver. É, parece a Daniella, né? Nossa, como é que é isso? O visual também é mesmo bonito. Nossa, você viu ali? Aquele ator, ele fez aquela série da rainha, cara. Eu reconheço a rainha ali. Ó, o trono ali. Baratheon, olha só, velho, todos os sobrenomes. Sim. Felizêndra. E para quem ele se nomeou a princesa Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Ah, interessante, vai ter essa discussão, então, sobre a mulher no trono. Que interessante, cara. Super atual esse debate, assim. Vamos jogar um jogo maluco. Você tem a determinação de ganhar. A guerra dos tronos... A guerra dos tronos... Não lembra a carne. Você não lembra a carne. Você tem a cara de malvado, né? Você tem a cara de malvado, assim. Ah, a guerra dos tronos, a casa do dragão. Cara, falou aqui, meu, muito bom. Falou quando que vai estrear, exatamente? 21 de agosto. Nossa, ainda falta tempo pra caramba, né? É dois meses. Não, você tá doendo? Três. Não, Eric, a gente tem maio. Não, vai ter maio, junho, julho e agosto. Não, peraí, maio. Não, a maio tá no meio, já. Calma aí que eu tô que pensar, porque eu sou o único mês. Três, maio... Maio, junho, julho e agosto. Três, né? Quatro, Eric? Não, já deve estar no meio de maio. Não, mas vai ser dia 21 de agosto, doido. É, mas não. Então vai dar quatro meses e dez dias, cara. Olha, eu vou te falar, Eric. Game of Thrones, com certeza, é uma das minhas top 5 séries preferidas. É, ela é muito bem feita. O comentário do Eric já entrega. Ela é muito bem feita. O cenário é livre, quer dizer, ou seja, eu não gostei tanto. Não, é que a história não me pegou muito. Eu gosto, eu já vi, mas a história, eu achei... É que assim, você sabe que eu não sou muito fã de séries, né? Tô pegando o jeito, a partir de agora, tô acompanhando umas. Então assim, eu vi mais a primeira temporada, depois que eu vi na outra. Então assim, caminhei lentamente pra assistir, tô sincero. Mas eu admito que é uma série boa. Mesmo tirando a parte técnica, é uma história muito boa. E é uma adaptação muito boa também dos livros. É, mas é algo que assim, eu assisto, mas não é aquilo tipo, ai meu Deus, sabe? Nossa, cara, pra mim é assim. Mas essa me conquistou mais. É? Não sei porque, eu gostei mais desse. Eu achei mais interessante. Às vezes você tá pegando mais um jeito de gostar de série. Pode ser. É que eu acho que aqui, ele tá contando um pouco a história de antes. Então eu acho que eu gosto de saber a história antes. Ah, essas prévias são muito legais, cara. E tipo, pelo que eu vi aqui, eles vão focar muito nos nomes, igual você falou. Tipo, da origem deles. Isso eu acho legal, entendeu? É. Eu acho que vai ser sensacional e... Eu lembro que pra mim era um acontecimento, todo episódio de Game of Thrones. Cara, não tinha possibilidade de ter episódio de Game of Thrones e eu combinar qualquer coisa. Cara, era inaceitável. Era tipo o final de Copa do Mundo. Não, mas você assiste na semana seguinte. Não, cara. Não tinha essa possibilidade. E o que eu acho, tem uma coisa que eu concordo com você em relação à série. As vezes você vê a primeira temporada e daí você fala, caramba, mano, você fica animado. Daí vem aquele hiato de um ano, dois anos. É, você não tá mais tanto no clima. Quando vem a temporada seguinte, você já passou um pouco aquela, sabe... O hype, né? Aquela verdade. Porque você tá com uma puta conexão com os personagens, com a história. Daí passou um pouquinho. Então, às vezes eu começo a assistir uma série, eu gosto muito, vejo duas, três. Daí pausa pra quarta, pra quinta, assim. Mas não emoções comigo, não. Você acompanhou certinho. Certinho. E assim, eu admito que o fim não me agradou tanto. É. O fim é polêmico, né? Eu, cara, obviamente eu não vou falar. Apesar que também já terminou. Não agradou nem o criador. Nem ele, né? Nem ele gostou do fim. Apesar de que falar também agora não é spoiler. Porque quem não assistiu até agora, né? Quem não assistiu também, é porque não gosta mesmo, né? É, eu acho que é difícil alguém vai assistir agora. Então não vai se ligar pra spoiler. Eu também acho. Tipo, agora em 2000 vídeos, eu vou assistir Game of Thrones e tal. Eu acho que pode acontecer, a pessoa acaba assistindo esse House of Dragons. E daí depois é Game of Thrones por interesse. É, é. É uma possibilidade, né? Porque foi o que eu falei. Esse eu achei interessante porque conta a origem, né? Ele conta ali a... Meio que aquilo que a gente viu em Game of Thrones, você tá vendo aqui antes. Então, esse aí... Você sabe que agora... Olha que vergonha, cara. Eu cheguei pra esse vídeo meio despreparado porque eu queria lembrar. O House of the Dragon, ele fala sobre a conquista do continente pela família Targaryen. Você lembra agora de cabeça? É, ele fala sobre a origem do... Ele fala dos nomes, né? Que eles nasceram. A origem dos nomes. E vai ter aquele que a gente viu que é o trono, que é uma mulher, né? Agora que parece... Sim, tem essa... Que tem essa questão. E eu acho que vai falar dos nomes mesmo. Da... Tipo, da onde surgiu, eu acho. Não, mas é que... É que assim, eu tenho um livro... Eu até, inclusive, coloco esse livro. Aqui, a capa aqui. É um livro que chama, acho que a Terra de Fogo e... Rapaz, eu não lembro porque faz uns 4, 5 anos que eu li. Nossa. Mas ele é como... É um livro de história. Então é como se fosse um histórico, é um livro de história mesmo? Sim, sim. Tipo, a gente estuda na... Quando a gente tá... Na escola. Sei lá. É. Então é um livro de história que conta a história do continente. Então é um livro de história ficcional. E ele fala de toda essa trajetória da família Targaryen. Mas agora, eu não lembro se essa série me faltou na cabeça. Se ela vai falar da conquista ou se é da guerra civil dos Targaryen. Então vamos lá. 200 anos antes de Game of Thrones, né? Beginning on the end of House Targaryen. Ah, então... Eventos... Ah, tá. É quando teve a guerra civil entre os Targaryen. Então não é quando os Targaryen conquistaram o continente. É em algum momento que deve ter esse problema da sucessão. Exato. Que o rei morre e daí tem os filhos, os sobrinhos, não sei o quê. E daí dá esse problema todo. Sensacional. Aqui ó, o King Viserys. Então é isso. Cara, eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho difícil superar Game of Thrones. Ah, eu também acho. Isso eu acho meio impossível. Porque assim, geralmente é muito difícil uma produção que venha depois, mas que fala sobre o passado, superar, entendeu? É. Ó, o Vitor quer falar alguma coisa. Não, aqui... Ah, lá. Ah, tá. O Vitor tá avisando que saiu aqui no Sofop. Meu Deus, sempre dá esses problemas aqui, né? É, e que a gente criticou, falou que a gente acha que não vai ser tão bom quanto. E aí saiu. E daí saiu o negócio lá. Então isso não pode ser uma coincidência. Vamos ver se agora... Foi bem na hora que a gente falou. Voltou. Eu achei que você queria opinar, Vitor, que você ia falar nada. Tem uma série que o Prackle é melhor do que a depois original. Camila também? Não, não foi isso nem novo. É. O Better Call Saul tá papal, hein? Não, o Breaking Bad continua. Ah, tá vendo? O Pinou já. Ele é melhor que Game of Thrones. É, o Breaking Bad é melhor. Ixi, vai ter que fazer um vídeo com todo mundo sentado falando de qual série mais gosta. Cara, eu vou te falar que a primeira temporada de Better Call Saul, eu falo assim, caramba, velho, eu ia muito alto. Mas depois eu fui assim, um pouco perdendo interesse. Enquanto o Breaking Bad, eu mantive o inteiro. Breaking Bad foi uma das pioneiras ali. Nossa, muito foda, velho. Foi sensacional. É uma... Eu gosto, por exemplo, de mais de Breaking Bad do que Game of Thrones. Claro. Tem bastante. Mas eu acho papal, mas ainda prefiro Game of Thrones. Eita. E assim, um trauma, um dos meus primeiros traumas com o final de série foi Lost. Ah, não. Lost... Lost, na verdade, foi o pioneiro, né? Ali pra gente. Eu lembro que eu acompanhava na TV Globo. Na Globo? Na Globo eu via ainda. Quando passava lá 11 horas da noite, sabe? Eu acompanhei tudo bonitinho enquanto chegou aquele final. Caramba, né? Mas Lost foi meio se perdendo, né? Tipo... Ele começou bem, né? Ele começou bem. É que se estendeu, né? Toda série que se estende muito... É, foda, né? Não adianta. Eu acho que Breaking Bad foi uma das coisas que eles acertaram. Os caras pegaram, meu... Terminou redondinho. Os caras não foram empurrando, né? É, depois que fizeram, foi filme depois, né? Fizeram o El Caminho. Que também... É, também. Não agregou tanto, né? É, e acho que não prejudicou o Álvaro também. Também não prejudicou. Ele meio que completa, assim, né? É. Tipo, ah, legal, uma nostalgia. É, e Better Call Sock é aquele negócio de spin-off que traz um pouco mais de contexto ali, mas eu acho que também é andar muito independente, dá pra ver Breaking Bad sozinho, sem problema nenhum. Mas eu acho que a volta de Game of Thrones é porque o pessoal ficou Oracle, né? Nossa, eu tô muito feliz. House of Dragons. Nos domingos, né, domingo da noite, era todo mundo assistindo. Tô assistindo, tô fazendo, só fazer isso, só assistir Game of Thrones. Aí a galera ficou, tipo, ficou órfão sem, aí a HBO falou, não, vamos lá, gente, vamos fazer aqui mais uma série, mas eu acho que vai ser legal. Pelo que eu vi, vai ser mais violento, assim. A gente sabe que Game of Thrones é violento. Ah, nossa senhora. Mas o trailer mostra umas violências ali bem legal, achei. E aquele negócio, o personagem principal, de repente, morre. Cara, eu acho que foi a primeira série que eu vi isso fazer, assim, tipo, não morrer porque o ator decidiu ir fazer um filme. Não, porque tem que morrer mesmo. É, não, é porque assim, o personagem morreu mesmo, cara. O personagem principal. Tipo, você gostou dele? Beleza, tchau. Cara, e eu, o personagem, não é um dos personagens, é o personagem principal. É. Agora tem esse personagem principal. Ah, morre também. Mas assim, nossa, que legal, você gostou desse personagem? Pô, que pena, ele vai morrer. Bruto, bruto, cara. Eu ficava arrasado. Sem dó ainda, ele sai sem dó. É, porque eu não tinha lido os livros, né? Quem lia já sabia, mas eu não tinha lido, então pra mim é arrasado. Então você ficava, meu Deus. Nossa. Então vamos deixar aí a sugestão pra galera. Será que vai ter isso nesse agora? Ah, mas vai. Será? Com certeza. Isso, isso... Então essa é a minha curiosidade. Vai ter. Mas vamos deixar pra galera sugerir o que eles querem ver mais de react nosso aí. Vamos ver. Que a gente pode fazer de outros filmes, de outras séries. A gente pode, às vezes, fazer um review de episódio, né? Sim, também. Porque agora a nossa ideia, galera, a gente tá com uma ideia diferente aqui no canal do Elombre. A gente quer fazer um monte de vídeo. Às vezes, dois por dia. E se precisar, a gente vai fazer três vídeos por dia. Pra falar o que a gente acha legal falar, entendeu? Porque às vezes a gente ficava nesse negócio, não, vamos fazer aquele cronograma. Antigamente, né? Um por dia e tal, porque daí você tem mais vídeo no Supremo. Eu quero saber, a gente quer fazer conteúdo bacana, quer fazer o que a gente acha legal. Se tiver que fazer três vídeos, quatro vídeos. E se tiver menos vídeo o canal, porque faz quatro vídeos, não tem problema. Porque a gente quer fazer o que a gente e o que vocês sugerem aí que seja legal. E aí, quem vê, quem gosta mais dos conteúdos de filme, pessoal de filme, quem gosta de esporte, vê os esportes, quem gosta de ver os dois. E eu acho que fazer bastante coisa legal aí pra vocês. Inclusive, agora, começa o verão americano, né? Nessa temporada de partir de maio, é só filmão grande que vai ter. Então, a gente pode trazer react de outros filmes que vai sair, né? Então, esse período, ele é muito rico pro entretenimento. Ele tem muita coisa acontecendo. Então, a galera gosta de alguma série, né? Que tá estreando, ou que vai estrear. Deixa aí nos comentários que a gente assiste, vê, comenta com vocês, troca ideia. E, inclusive, deixa nos comentários, porque agora é pela primeira vez na história do Lombra, a gente tem um responsável oficial pelos comentários, que é o Eric. Porque durante toda a história do Lombra, nos últimos, desde que existe, assim, meu, todo mundo era um pouco responsável. Daí, o que acontece? Todo mundo é responsável, ninguém fazia. Então, uma vez por mês, alguém entrava lá, eu via assim, uma vez por mês não, mas uma vez por semana eu via um pouquinho, o senhoras um pouquinho, o cara era um pouquinho. Só que agora não, agora o Eric, ó, aqui, ó, ele tá com a responsabilidade de, em todos os vídeos, ler todos e responder todos. Responder todos. Nem que seja com emoji, não, mentira, eu respondo. Não, mas pode ser com emoji legal também, porque às vezes quando a galera... É, não, se o cara me perguntou o negócio, eu vou responder com emoji. Não, claro, não dá, né? É, mas eu acho que então, nós temos oficialmente um responsável pelos comentários, pelo Lombra, qualquer coisa, só pra dar lá. Exatamente. Então, deixa as sugestões aí e a gente vai se falando. Vai se falando. Valeu, Eric. Falou. Falou, senhores.